Você sempre fez os meus sonhos Sendo sobretudo os meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz Meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez ainda me lembro bem Talvez eu seja o seu passado Mais uma página que foi do seu diário arrancada Sonho e choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar esta página A minha vida Sonho e choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar esta página A minha vida